Começando mais um live aqui no Facebook do Gazeta Esportiva, eu e Chico Lange, vamos comentar a rodada do Paulistão, falar um pouco da Libertadores também, né? E eu quero que você dê sua opinião aqui embaixo pra gente, mande sua pergunta, a gente vai ler aqui. Chico, eu quero começar perguntando pra você, o Palmeiras é o favorito ao título da Libertadores, sim ou não? Não. Não? Não. Por quê? Agora eu quero saber por quê? Com esse timaço que tem o Palmeiras. Tem um bom elenco, né? Mas não tem um timaço, né? Porque, ou seja, ontem o Roger Machado entrou pra perder de pouco ou empatar e acabou sendo favorecido por uma expulsão idiota do adversário, né? E o cara entrou dando um rabo de arranha no pescoço do Bruno Henrique. Tinha na barranquilha, né? 3x0 o jogo. 3x0, mas esse lance foi importante para o Palmeiras crescer dentro do jogo. Então, tá verdade que o Bruno Henrique, que marcava esse cara, ficou livre em campo e acabou fazendo dois gols. Melhor em campo do Bruno Henrique? Foi o melhor em campo. Tava de saudade, deu saudade, Chico? Ele era do Corinthians. Não, deu uma saudadezinha, sim, porque ele aprendeu a fazer esse vai e vem no Corinthians, né? Não foi na portuguesa, né? E foi pro Nápoles depois também. Exatamente, foi pro Nápoles, mas ele aprendeu a fazer a marcação e o ataque com o Tite, né? Só que é verdade que em 2015 o volante acabou do último jogo que o Corinthians foi campeão foi o Ralf. Mas ele jogou boa parte daquele campeonato com o volante e o Ralf no banco. Ele saiu, foi pro Nápoles, depois voltou pro Palmeiras. Ele aprendeu até com o próprio Carilli, né? Que também fazia parte da comissão técnica. E falam que o Carilli, que montava o sistema defensivo do Corinthians na época do Tite também, né? E eu não acredito, na época do Mano também. Quem estreou muito mal foi o Santos na Libertadores, né? O Santos perdeu de 2x0 fora. O Santos, se continuar com esse futebolzinho, não passa nem da primeira fase na Libertadores, eu acho, hein? É, mas tem que dar um desconto pro Santos, porque ele jogou numa altitude terrível, né? É mesmo, isso é verdade. Que é aqui entre nós. Claro. E eu assisti essa partida e o único cara aqui do Santos que jogou, jogou bem, pelo modo de ver, e foi mal substituído, foi o Sacha. O Sacha. É. Que parece que tá com duas peras na boca, né? É, parece que tá com duas peras na boca, mas ele joga bem. Joga bem, é bom jogador internacional, né? E entrou aí a joia da vila, o Rodrigo, né? Com Y, né? O Rodrigo, garoto, 17 anos, o mais jovem jogador do Santos a estrear na Libertadores. Mas não deu certo também, porque era muita areia pro caminhãozinho dele, né? E eu acho que aí o nosso querido, o nosso querido Jair Ventura pisou na bola feio, né? Fez uma... Uma substituição. Uma péssima substituição. E o Santos, ele e o Sacha eram o homem que puxavam o contra-ataque e o Gabigol penetrando pelo meio, bem marcado, né? Aí tiraram o cara, mas só deu a chance de mais um atacar, né? Ó, o Vitor Santos tá perguntando, Chico, quem tá mais forte pra ganhar a Libertadores de 2018? Pra mim, o Corinthians será o campeão. Provavelmente ele é coritiano, né? Eu quero juntar essa pergunta com a... Você acha que os brasileiros têm mais chances de ganhar a Libertadores ou os argentinos? Assim, eu sei que tem também time colombiano, outros países, tudo mais. Agora, a Argentina também tá vindo forte. O River Plate reforçou com mais de 100 milhões de reais. Eu acho que o River Plate é um dos favoritos junto com o Palmeiras, né? Por elenco. Faz o mesmo investimento que o Palmeiras fez. Mas eu acho assim, eu sempre, eu acompanho a Libertadores há muito tempo, né? E o argentino sabe jogar melhor a Libertadores que o brasileiro. Sempre soube. Mesmo na época que o Brasil não se incomodava tanto com a Libertadores, por causa dos grandes gastos que tinham com as viagens, né? Então, era mais interessante jogar no Brasil mesmo e girar o capital aqui dentro, né? Aí, a Libertadores, quando ela se tornou um torneio importante, os brasileiros foram pra cima e ganharam. O primeiro deles foi o Santos, né? O Santos foi... Que é tricampeão da Libertadores. Que é tricampeão da Libertadores, mas ganhou 62 e 63, se não me engano, com o time do Pelé em cima dos argentinos. Mas o brasileiro nunca deu muita bola. Agora que começou a dar, porque a Libertadores ficou numa competição que é parecida com a Liga dos Campeões. parecida, né? Mas ainda está muito distante. Sem Cristiano Ronaldo nenhum. Ah, mas parecida. É, é uma... Não tão importante quanto a Copa Uefa. A Copa Uefa está melhor. Por quê? Porque, na verdade, o que prejudica muito aqui, na verdade, na América Latina, é a falta de transporte, né? Porque os países ficam muito longe um do outro. E, entre os países, existe sempre a Cordeira dos Andes, tem muita floresta. Então, dificulta muito o transporte. Coisa que na Europa não acontece. E os próprios estádios também, na América Latina, já não é tão bom quanto os da Europa, né? É, não são tão bons, mas poderia até engolir, passar, né? Não, sim. Deixa pra lá. Se fosse pertinho, né? Então, por isso que eu acho que a Libertadores devia ser um torneio tipo Copa do Mundo, assim, sabe? Você selecionava, os grupos levavam 20 ou 30 dias pra disputar o torneio, e logo cada um ia pra um lado, e tudo num país só. Será muito mais barato, mais econômico, nada de ficar jogando o ano inteiro. Mas isso aí é... Ficou estranho, né? Isso aí também. Eu também achei, não gostei muito desse negócio de, de repente, vai ficar o ano todo a Libertadores. E agora os clubes também se ferraram um pouco, né? Os brasileiros, porque em julho tem a janela, né? Pode chegar no meio da Libertadores e perder um monte de jogador importante. É, e vai perder, né? Vai perder. Eu achei que foi meio burrice, né? Inclusive o River Plate, né? É, também. Todos os times, a janela são pra todos. Vamos falar um pouco do Campeonato Paulista. Esse final de semana tem Santos e Corinthians. Clássico, domingo no Paquembu. Manda do Santos. Tem também Linense e São Paulo, domingo. Tem o Palmeiras que é na segunda-feira, né? Esse jogo aqui do Palmeiras já é na segunda-feira. A gente vai falar, vamos começar falando do Linense e São Paulo. Depois a gente vai pro Clássico. Tá. São Paulo que ganhou 2x0 até que, enfim, deu uma respirada do Dorival, né? Que tava muito pressionado pra esse jogo, né? Você acha que o São Paulo agora vai? Qual que é o problema do São Paulo? O que tá acontecendo? Tem reforço, tem Dorival. Agora tá com o time já mais entrosado, porque começou a pré-temporada junto. O que acontece com o São Paulo, Chico? Ó, o São Paulo tem dois problemas. A defesa e o ataque, né? O meio campo, Dorival, até que isso. Dá um jeito e articula. Mas o São Paulo tem uma defesa muito fraca, né? E um ataque muito ruim. O ataque de São Paulo raramente faz gols. É pior que o ataque do Corinthians. Mas tem jogadores que podem fazer gol. É uma coisa que vem desde o ano passado. E é um negócio tão ruim, tão ruim, que um cara como o Lucas Prato, que é um artilheiro nato, né? Ele não se deu bem no São Paulo. Mas como é que você explica? Porque a bola não chegava nele. É, mas ele pediu pra sair também, né, o Lucas Prato? Ele queria vir pra Argentina. Não, sim, mas eu não tô preocupado com isso. Você acha que ele não jogou? Ele não jogou. Ele é um grande artilheiro. Foi pro River Plate a peso de ouro. Bom negócio pro São Paulo. Mas ele, ele deveria ter sido melhor aproveitado. Devia ter feito mais gols. Joga muito a bola. A bola não chegava nele. Então, esse que foi o problema. E reforçou o River Plate, né? Reforçou o River Plate. O São Paulo não tá no Libertadores, mas reforçou o River Plate pra ganhar dos clubes do Brasil, de repente. Então, você entende o conceito? Nem o Prato, que joga muito bem, conseguiu. É, então o Dorival não sabe, ainda não decidiu, se ele monta um time pra atacar ou se monta um time pra defender. Por exemplo, que nem o Roger Machado e o Caribe, já decidiram. Vamos montar um time pra defender. Pra você ver, o Palmeiras tem bons jogadores, tem. Mas tem uma defesa, esse ano, um pouco melhor que a Dora Passar. Você acha melhor o Palmeiras ou o Flamengo? Eu acho melhor. Assim, em termos defensivos, em termos de treinador, o Palmeiras. O Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, em todos os sentidos, é o melhor clube do Brasil hoje. Não sei, o Flamengo também chega muito perto, mas tem que ver se vai ganhar. Ano passado também estava com esse status e não conseguiu. Esse ano parece que a briga pela quarta força está mais forte do que a briga pela primeira força. É, pela primeira, é verdade. Porque está difícil. São Paulo, Santos e Corinthians estão muito mal. Paulista, vale lembrar, dos clubes paulistas, quarta força paulista. O São Paulo tem que decidir por um esquema de jogo que ainda não se decidiu, consertar a defesa e melhorar o ataque. Manda um abraço pro Bob, pra Camila. Camila está falando, Chico, me diz aí. Em que fase da Libertadores o Corinthians será eliminado? Pergunta para a senhora. Fernando Martins. Olha lá. Será que o Corinthians passa da primeira fase, Chico? Fernando Martins. Todos os clubes brasileiros não passaram pela primeira fase. O Santos foi o único que começou mal, que ele perdeu do pior time do grupo, né? Seria o pior time do grupo, né? Vamos ver, né? Fernando Martins, Júnior Serafim. Por que os times brasileiros são tão prejudicados na Libertadores? O Júnior está perguntando, você acha que é muito prejudicado na Libertadores? Não, pelo contrário. É tanta verdade que acho que foi no jogo do Corinthians que o Arnaldo César Coelho deu uma opinião e bem esclarecedora. Ele falou que esse ano aqui, todos os juízes da Libertadores estão preocupados em serem escalados pra apitar a Copa do Mundo. Então, está todo mundo conversando, batendo papo, trocando ideia e apitando direitinho. Só que a verdade é que você vê que até agora não teve um erro impedido, um gol contra, uma coisa assim, né? Um lance comprometedor. Ele ainda não apareceu. Arbitragem, surpreendentemente, sul-americano está boa esse ano. Vamos falar agora de Santos e Corinthians, o clássico paulista. O Santos vem de derrota com o desempate na Libertadores. Foi um bom resultado pro Corinthians, né? Agora, esse jogo sendo o mando do Santos no Paquembu, favorece quem? O Corinthians ou o Santos? O Corinthians está acostumado a jogar no Paquembu também, assim como o Santos. Não, mas o Corinthians está acostumado a jogar no Paquembu, com o Paquembu lotado pela fiel torcida. Sim, agora vai ser empurrado o Santos, vai ser empurrado, né? Que é torcida a única. Deve lotar, né? Deve lotar o estádio. Isso vai ter uma influência, lógico que vai, né? O Corinthians, não é porque joga no Paquembu, ganhou Libertadores no Paquembu, o Santos também ganhou Libertadores lá. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro lá, o Campeonato Paulista, o Santos também. Então, quer dizer, que é um estádio hoje neutro, né? O Paquembu hoje é um estádio neutro. É, quem tiver torcida lá está um pouco mais favorito, de repente. É, e como aqui os clássicos são de uma torcida só, e eu, na minha opinião, corretamente... Voltamos, pessoal. Mas mesmo o Corinthians tendo um resultado melhor esse ano, o Corinthians parece que tem um time melhor que o Santos. O Santos, agora o Gabigol voltou fazendo gol, melhorou o gol. Mas o Gabigol está suspenso, né? Vai jogar nessa partida. Nessa partida não, mas eu digo, a equipe do Santos não está tão bem esse ano, né? Apesar de ter voltado o Gabigol. O Santos sempre dá trabalho para o Corinthians, né? Sempre dá trabalho. Mas é melhor jogar com o Santos e o Paquembu do que jogar com o Santos na Vila. Sim, eu também acho. Acho que a Vila é um pouco mais pressão, né? Muito mais pressão. É difícil jogar na Vila, quase ninguém ganha lá. Agora aqui o Santos perde. Aqui pode ser que perca. Então, o Corinthians está começando a ganhar consistência, né? Está começando a ganhar consistência. E quem vem como favorito, na sua opinião, nesse jogo? Ah, eu acho que vai ser um jogo difícil, complicado, muito disputado. Mas... E vai sair um 7x0 para o Corinthians. 7x0 para o Corinthians, entendi. É normal. Normal. O Eduardo Fernandes está fazendo uma pergunta para você aqui, Chico. Ele quer saber se você acha que o time do Corinthians desse ano é melhor do que o do ano passado. Em termos de elenco, sim. De elenco, você acha melhor? De elenco, sim. Mas em termos de objetividade e surpresa, não. Equipe, eu acho que a equipe do Corinthians do ano passado era melhor, né? Não, ano passado o Corinthians surpreendeu todo mundo. Também, é verdade. E o Jô... Jogou muito a bola. Vai, de 100 jogos, jogou 95. Então, isso deu ao Corinthians uma referência permanente no ataque, né? É. E, mesmo assim, o Jô foi para o Nagoya, já começou a fazer gols importantes para o Nagoya, né? E o Jô é um grande jogador. E o Arana também. Vale lembrar que o Arana também jogou muita bola no passado, né? Jogou, jogou. Mas eu acho que o Maicon não está deixando a desejar. Vai ser o Maicon agora, na sua opinião, o titular? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele, inclusive, fecha pelo meio, né? Como volante, né? Não apoia tanto, mas fecha pelo meio como volante. Deixa para apoiar mais o Fagner. O Alexandre quer saber, Chico, se vai vir um centroavante para o Oidias ou não. É, coabrindo o André Sanches, né? O André Sanches que disse que se ganhasse ia montar um super time. Até agora só comprou minhoca, né? Ralf, né? Veio o Ralf só. É, veio o Ralf. Ralf, aquele jogador do Atlético-Baranense, lateral. O Sheik. Não, o Sheik veio antes, né? É, o Sheik veio antes. Aí veio o Sene Cray, né? Isso, é verdade. Não tem um atacante de ofício, né? Está precisando do centroavante de corrente. Não tem o centroavante de área, né? E o Gustavo fazendo um gol atrás do outro lá, no time do Rogério Sene. Esse era o... O Bahia, né? Não, não é o Bahia, não. O Bahia é o Vitória. É o Fortaleza. É o Fortaleza. Tudo perto. É. E o Fortaleza, se fosse o caso, puxa o cara. Gustar gol? Gustar gol. Esse cara é o atacante que meteu uma tatuagem, né? Ele não fez um gol no Corinthians e meteu uma tatuagem dele com a camisa do Corinthians. O bicho é doido, né, amigo? É doidinho. Pelo amor de Deus. Mas ele fez um gol no Corinthians, assim, que foi anulado em 2016. Um gol no Botafogo, 1 a 0. E esse... O juiz anulou injustamente o gol. E o Corinthians acabou não se classificando para a Libertadores de 2017. Exatamente por causa desse gol aí, que foi anulado. Mas valeu. É verdade. Ele chegou a fazer o gol e... Que azar. Ele entrou... Veio com o azar do Corinthians, né? Não fez falta nenhuma. Eu juro que o Marco falta. Pessoal, essa foi a live de hoje aqui no Gazeta Esportiva. Um abraço e até semana que vem. Valeu, Chico. Um abraço. Obrigado.